Porque quando você vai nessa vibe de muitas possibilidades, a possibilidade real de você perder muito dinheiro é maior, né? É o que acontece. Se eu tô assistindo um jogo e eu tenho o meu método, a gente chama método, a nossa estratégia. Se um time tiver melhor, eu aposto a favor dele. Se tiver aberto, eu aposto em gols. Só isso. Agora, se você aposta em cartão, se você aposta em escanteio, se você aposta em falta, todo jogo você vai procurar alguma coisa pra fazer. E isso vai ser prejudicial, porque você vai fazer um volume muito alto de apostas. E quando você tem um volume alto de apostas, você corre o risco de ter uma variância muito maior. Sim. Você falava das metas no seu canal, que eu lembro direto. Você só fazia meta, né? É. Bateu a meta. Eu tinha muito esse negócio de meta. Eu parei. Eu vi que não dava muito certo. Mas por quê? Porque... Porque em tese é mais racional, não? É, racional a partir do momento que você não consegue se controlar emocionalmente. Mas... Presta atenção nisso aqui que ele tá falando, Wanderley. Pra você não pegar de novo o seu salário todo, jogar em dois times que você não conhece, ganhar e achar que ganhou porque você fez o palpite certo. Porque assim, hoje, meu método é o quê? Futebol brasileiro. Gols e handicap. Então, tem três jogos pra assistir. Aí eu assisto um jogo, ganho. Aí tem mais dois. Eu posso ganhar nesses dois, se tiver oportunidade. O negócio é ter o valor, né? Aquele negócio que a gente teve. Ter uma boa oportunidade. A gente sabe que um time vai vencer e aquela cotação tá boa. É pra você. Você vê um time muito favorito, que no seu ponto de vista era pra tá 1,50 de cotação e tá 2, por exemplo. E se você já bateu a meta, você vai deixar essa oportunidade passar? Não. Não é legal fazer isso, porque no final do mês você vai sentir falta. Tá entendendo? Num dia ruim, você começa ruim, mas você pode terminar o dia bom depois. Agora, abraçando as boas oportunidades, né? Tchau, tchau.